Novo The Kingdom Man, perfume árabe de Latafa, que vem fazendo até um sucesso, né? Agora eu vou te contar a minha experiência com ele, será que vale a pena? Será que é um clone realmente do Le Mal Elixir? Eu vou te contar, vem comigo! Se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta de perfumes, já se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like aí também e me segue no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Instagram, beleza? Gente, Le Mal Elixir, pra quem não conhece, prazer, esse perfume aqui, pra mim e pra muitas pessoas, muitos influenciadores do mundo da perfumaria aí, também colocou esse perfume como sendo o melhor importado do ano de 2023, tá gente? Teve vários lançamentos interessantes e tal, mas não se compara a essa fragrância, tá? É um perfume adocicado, trazendo bastante o DNA da linha Le Mal, tá? Então, é um perfume doce, chamativo, traz aquele frescor de início, né? Composto por lavanda e hortelã, mas não é fresco, tá gente? Muito diferente, por exemplo, do Le Mal tradicional. Não, essa abertura mais fresca só dá as caras assim, mas logo vem esse Blast bem adocicado, tá gente? Uma combinação aqui de tabaco com baunilha, um adocicado de mel também, muito sexy, muito atraente, trazendo uma pegada meio Naxos, Serjof, né? Pode ser que ele te lembre também um pouco vários outros perfumes que trabalham a nota de tabaco juntamente com uma nota adocicada, né? Então, o Naxos tem tabaco e mel, o Pure Havane tem tabaco e mel também, ou baunilha. Agora me fugiu da mente. Tem também o Spice Bomb Extreme, que tem tabaco e baunilha, tem o Tobacco Vanille, né? De Tom Ford, extremamente conhecido, tabaco com baunilha também. Enfim, gente, tem muitas referências que são muito boas, mas tem também o Le Mal Elixir, que trouxe um tabaco com mel, baunilha também, só que de uma forma diferente de todos esses perfumes que eu citei. Eu acho que a notinha essencial, por deixar o Le Mal Elixir diferente, talvez seja o mel, como ele é trabalhado, mas também a notinha de Benjoim, gente, que é uma resina que deixa esse aspecto adocicado, só que não tão enjoativo, não tão doce, e deixa um resquício meio resinoso mesmo, sabe? Muito gostoso, até meio borbulhante, meio especiado. É difícil tentar, assim, explicar a sensação que eu sinto através de poucas palavras, entende? Mas é uma sensação muito gostosa que eu só sinto aqui. Na verdade, o Benjoim meio que deixa a textura desse perfume diferente, trazendo para o olfato. Nossa, compliquei mais ainda. Mas enfim, quem sentiu, conhece, você pode conhecer por decante também, tem a The King of Decantes, que eu indico para vocês, né? De repente não tem grana ou não quer investir num frasco muito grande, O fato é, o perfume é top, gente. É sexy, é atraente, é adocicado, chama atenção, uma delícia. E tem a sua elegância também, tá? Não é uma bomba, não é um scandal da vida, mas ainda assim é um perfume muito bom em desempenho. E aí, a Latafa lançou aqui o The Kindle. Esse perfume árabe traz uma coloração que faz muita ligação aí com o Le Mal Elixir, um dourado muito chique, bem reluzente, né? E de fato, é um perfume que traz uma inspiração nele. Eu vou borrifar aqui, ó. Embora esteja um pouco calor aqui na minha cidade, mas é um perfume tão gostoso, gente. Olha, cara, que delícia de fragrância. Então, ele traz basicamente tudo o que traz o Le Mal Elixir, com a diferença, primeiro ponto, na questão da qualidade. A qualidade das notas é inferior, gente. Então, é fato, tá? Mas ainda assim, as notas e até a revolução, eu diria que é bem parecida com o Le Mal Elixir, mas eu sinto falta do mel como é trabalhado aqui. Aqui é uma coisa mais comercial, né? Aqui a combinação de mel com resina, com benjoim, deixa ele com essa textura que eu tô tentando explicar pra vocês, diferente. Aqui eu não sinto isso. É um perfume que consta benjoim, mas eu sinto muito pouco, tá? Em comparação ao Le Mal Elixir. E, embora não conste nota de mel, tem o mel presente aqui, gente. É, inclusive, o que traz uma semelhança legal e próxima ao Le Mal Elixir, tá bom? Mas não são aqueles perfumes que, quando você borrifa na pele, a opção árabe barata e o importado mais caro, um em cada braço, que você fica tentando identificar qual que é qual. Não, aqui é muito fácil. Você vai sentir diferenças desde o primeiro momento, por conta, talvez, e eu acredito que seja, por conta da resina de benjoim, tá bom? Que aqui, pelo menos na minha pele, ela aparece mais. Mesmo na secagem, gente, é possível identificar qual é qual. Então, não tem como dizer que é clone. Eu caracterizo um perfume como clone quando eu sinto dificuldade em tentar identificar qual que é o importado caro, qual que é a opção mais barata, entende? Não é o que acontece aqui. Dá pra perceber diferença em todo momento na pele, tá bom? Mas isso não significa que ele seja ruim. Inclusive, eu acho ele mais agradável, mais comercial do que o próprio Le Male Elixir. Porque aqui ele fica mais cremoso, mais aveludado, entende? É um perfume mais fácil, de fato, agradar as grandes massas do que o próprio Le Male Elixir. Então, por R$279, você vai ter uma fragrância próxima a ele, entregando um desempenho bom na pele, uma fixação de 8 horas aproximadamente, projeção maior na primeira hora, depois ele vai ficando mais gente à pele, e também com essa característica de ser um perfume mais fácil de agradar, entende? Gente, uma delícia. Vale muito a pena por esse preço. É, assim, uma oportunidade realmente incrível. Lembrando que, eu esqueci de falar, era pra me ter falado no início, até peço perdão pra vocês, não tem mais presente na The King. Então, pra você que, de repente, acha que todo vídeo que a gente traz é pra querer vender, é pra querer queimar o estoque no site, gente, eu tô fazendo esse vídeo e não tem na The King, tá? Foi eles que me enviaram, de qualquer forma, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, de repente pode ser que no futuro tenha chegado, não sei o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas se continua esgotado no site, dá um Google aí, Mercado Livre, enfim. Mas você só vai ter que arriscar, né? Eu não boto minha mão no fogo, não. Eu boto a mão no fogo na The King porque eu conheço e sei que é um site de procedência. Mas, cara, vale a pena, viu? Eu acho que, assim, mais de R$350, aí não, tá? Se você achar esse perfume custando mais de R$350, aí eu acho que compensa você juntar a grana e comprar logo o Lemalha Elixir. Eu não acho que é um bom negócio, mas o perfume é bom, gente. É sexy, é sedutor, é atraente, é o tipo de fragrância que as mulheres gostam de sentir nos homens, só que não é um perfume versátil, tá, gente? Não é perfume pro dia a dia, pro trabalho, escola, faculdade, enfim, esquece. É perfume noturno. Se tiver um clima menos, melhor ainda, mas até no calor, gente, os testes que eu fiz não é um perfume que desanda, não. Pode ficar tranquilo, borrifa menos na pele, que vai ser sucesso, tenho certeza. Se você já conheceu The King, eu comente aqui e eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no coração, valeu e fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.